Quando a gente pensa numa marca de relógios associada ao nome de uma pessoa, poucas parcerias fizeram tanto sucesso quanto o nome Tag Heuer e Ayrton Senna. A imagem de Senna, o nome Ayrton Senna, é praticamente indissociável da marca Tag Heuer. Mas nem sempre foi assim. E no vídeo de hoje, a gente vai conferir os relógios que Ayrton Senna utilizava antes da fase Tag Heuer. É o que você confere agora. Saudações e complicações, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, a gente vai conferir quais eram os relógios que Ayrton Senna utilizava antes da sua fase com a Tag Heuer. Em 1988, Ayrton Senna vai para a McLaren. E a Tag Techniques da Vanguard tinha 50% da McLaren. Então era natural que Ayrton Senna passasse a utilizar os relógios da Tag Heuer. Mas no vídeo de hoje, a gente confere quais eram os relógios que Ayrton Senna utilizou antes. Relógios que eram escolhas particulares, pessoais de Ayrton Senna. Ele escolheu realmente por afinidade. Não havia ali nenhuma força de contrato. Então no vídeo de hoje, você vai conferir quais eram esses relógios. E a gente começa conhecendo o Speed. Mas não estamos falando do Moonwatch da Omega. E sim do Speed Master. E a Seiko produziu em parceria com o estúdio de design de Giorgetto Giudiaro. Giorgetto Giudiaro desenhou vários relógios. O estúdio dele era focado em desenho de automóveis. Mas ele também desenhou alguns relógios. Inclusive o Seiko Alien. Enfim, vale um vídeo só para os relógios do Giorgetto Giudiaro. Mas no vídeo de hoje, a gente vai se ater mais a este modelo. Que Ayrton Senna utilizou bastante. O Speed Master. Esse relógio era totalmente voltado para o universo das corridas. Tanto que a sua tela é curiosamente deslocada a 20 graus para a direita. Para facilitar o piloto a enxergar as informações que são dispostas. Sem precisar tirar a mão da direção. O relógio é uma excelente ferramenta de corrida. E diga-se de passagem, estava no punho do Senna. Na sua primeira vitória no GP de Estoril em Portugal. Em 1985. E foi exatamente nesse GP que foi tirada aquela que é considerada a melhor foto da Fórmula 1 até hoje. Onde Senna está ali ao lado de Alain Proust, Nigel Mansell e Nelson Piquet. E ali no punho de Ayrton Senna, lá estava o Seiko Speed Master. Ali como uma testemunha silenciosa da melhor era da Fórmula 1. E o funcionamento desse Seiko é muito legal. Ele realmente é um relógio voltado para o universo das corridas. No relógio tradicional, a gente costuma setar as funções através de botões. Esse Seiko Speed Master, ele tem os botões. Mas as funções, você seleciona através de um bezel giratório. Ali você tem funções como alarme, contagem de voltas. Você tem um timer regressivo. E você tem também ali uma escala taquimétrica digital. Onde você seta a distância que o bezel indica. E o relógio vai te dar ali contagem de tempo e velocidade média para aquele intervalo. Esse relógio realmente era uma ferramenta de corrida. A Seiko relançou esse modelo em 2018. E quando ele foi relançado, ele custava ali em torno de R$ 1.700. Hoje é bem difícil de você encontrar esse modelo. E quando encontra em sites como Ebay, por exemplo. Você vai pagar ali em torno de R$ 3.000 por esse relógio. O outro Seiko também que Ayrton Senna tinha. Era o chamado Bullhead. Ele tinha um Bullhead azul. E esse relógio também tem uma história bem legal. A Ayrton Senna ia ali entrando pelos seus 20 anos. E começava a despontar nas corridas de kart. E ele corria por uma escuderia de kart que pertencia a um italiano chamado Angelo Parrilla. Diz a história que Parrilla vivia pedindo aquele Seiko Bullhead a Ayrton Senna. E Senna sempre se negando a presentear o seu amigo com aquele relógio. E bastante tempo depois, Ayrton Senna finalmente resolve presentear Angelo Parrilla com o Seiko Bullhead. Parrilla foi uma espécie de mentor de Ayrton Senna. Ele que apresentou o universo do kart para Ayrton Senna. E a relação que os dois desenvolveram a partir daí foi uma relação de amizade muito forte. Tanto que Parrilla ganhou o Seiko Bullhead de Ayrton Senna. Mas mais do que isso, alguns anos depois, Ayrton Senna apresenteia o seu amigo Parrilla com um Rolex Daytona todo em ouro. Esse relógio foi leiloado alguns anos atrás e alcançou a cifra de 160 mil dólares. Na parte de trás, há uma menção ao ano em que o piloto conquistou o seu primeiro título de campeão brasileiro de kart. Mas nem só de Seiko vivia Ayrton Senna. Ayrton Senna também tinha um lado meio nerd. Ele também utilizava relógios da marca Cássio, como por exemplo o Cássio Calculadora. Confira fotos aí do Ayrton Senna utilizando o Cássio modelo C80, o famoso Cássio Calculadora. O interessante é que a Ayrton Senna utilizava esse relógio também nas corridas. Conforme a gente vê aí o relógio em seu punho com os seus trajes de corrida. Um outro Cássio que a Ayrton Senna também gostava de utilizar e deu um pouquinho mais de trabalho para conseguir identificar. Afinal de contas, a gente está falando de modelos aí da década de 80. E as fotos que a gente tem na internet dessa fase do Ayrton Senna não eram fotos digitais, né? Eram fotos que foram tiradas com equipamentos analógicos e depois foram escaneadas para ir para a internet. Então as definições não são muito legais para você conseguir identificar. Mas esse modelo que ele está utilizando aí é um Cássio TS-1000, um modelo com termômetro. Mas agora eu vou mostrar para vocês o relógio que mais deu trabalho para identificar nesse vídeo. Foi esse carinha aí. E na verdade eu já tinha até desistido de tentar identificar esse relógio quando eu achei essa foto aqui. Que me permitiu aí fazer um comparativo entre as duas e chegar ao modelo. Você nota que ali a gente tem um pequeno botãozinho na lateral, mas somente do lado de cima. E a gente tem dois blocos de informações, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do relógio. Tem ali duas linhas de informações, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Aí na parte de baixo eu pensei, ah, devem ser dois botões. E pesquisando eu descobri esse carinha aqui, que é o Cássio DBT-70W. A Ayrton Senna tinha um Cássio Databank. Esse aí foi o menino mais difícil de conseguir identificar para esse vídeo. Tiveram dois relógios que eu não consegui identificar de jeito nenhum. E eu vou colocar para vocês conferirem no final desse vídeo. Mas esse daí deu trabalho, mas a gente conseguiu identificar. Tenho aí 99% de certeza que é esse modelo aí, o DBT-70W, o Databank da Cássio. E a Ayrton Senna também era bastante conhecido por cuidar muito bem da sua saúde. E a gente confere ele correndo aí, utilizando um dos primeiros modelos de relógio a ter aquela cinta peitoral para monitoramento dos batimentos cardíacos. Esse relógio aí é um Polar Sport Tester. A gente tem ali o logotipo da Polar, que é aquele ponto vermelho na cinta peitoral. E um relógio grande, de aparência quadrada, com três botões. Então foi fácil de identificar esse modelo. O que eu achei muito legal de fazer esse vídeo, é que de uma maneira muito discreta, né, sutilmente perceptível, a gente vê Senna com objetos de uso cotidiano, nós como um relógio, por exemplo, os valores que ele dava às coisas. E a gente reconhece nesses relógios que ele utilizou, valores como simplicidade e humildade, mas também de profissionalismo, como por exemplo o Seiko Speedmaster. Um relógio realmente para auxiliá-lo a se tornar o ícone que a Ayrton Senna foi. Mas também valores como o de reconhecimento. Afinal de contas, se para ele o valor, relógios de alto valor não importava, como a gente acabou de ver, para um amigo, para reconhecer uma amizade, ele resolve dar um Rolex Daytona feito totalmente em ouro. Realmente, Senna era uma pessoa além do seu tempo, né. Até hoje, acho que a gente não consegue entender quem foi Ayrton Senna da Silva. Em termos de resultados, como um piloto, ele vai... É uma discussão que nunca vai ter fim, né. Quem foi o melhor piloto da história, né. Para muitos é Ayrton Senna, para mim é o Ayrton Senna, mas para outros não. Mas em termos de valores morais, eu acho que dificilmente alguém consegue bater Ayrton Senna da Silva. Esse foi o vídeo com algumas escolhas de Ayrton Senna antes da sua fase Tag Royer. Quem sabe eu faça um vídeo sobre a sua fase pós-Tag Royer, né. Tem um modelo cronógrafo que é realmente ícone, né. Um relógio altamente ligado à imagem de Ayrton Senna. Quem sabe a gente não faz um vídeo falando sobre os relógios de Senna nessa fase pós-Tag Royer. Mas aí, alguns modelos que eu acho que você não conhecia. Eu, por exemplo, jamais faria ideia de que ele usava um Cássio Calculadora, como a gente acabou de conferir no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não deixe de mandar ele para os seus amigos que curtem relógios, que curtem cena, que curtem carros, o universo das corridas. Manda aí para os seus amigos e ajuda a gente a fazer o canal crescer. Se inscreve no nosso canal caso você ainda não tenha inscrito. Dá uma olhada nos nossos relógios lá na nossa loja gmt-3.com.br. E é isso aí. Um grande abraço. Que Deus possa te abençoar sempre e cada vez mais. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus